Mais informações com relação à área da educação. Muitos alunos perderam as provas do Enem por diversos motivos. Já tem data para a reaplicação dessas provas do Exame Nacional do Ensino Médio. Joga na tela. E o Inep, ligado ao Ministério da Educação, reaplica a prova do Enem na próxima terça e quarta, dias 10 e 11 de janeiro. Fazem a prova estudantes que tiveram algum problema logístico ou então que tiveram doença infectocontagiosa em um dos dias oficiais do Enem. Os pedidos de reaplicação devem ter sido aprovados então pelo Inep. O cartão de confirmação já está disponível lá na página do participante e você confere tudo via internet.